E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixem nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Hoje eu tô causando um alvoroço, pega a garrafa sem esse de mágoa, porque eu te jogo no fundo do poço. Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar que agora não é só com o fundo do cabaço, você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que já me pôs no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço, eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Sabe que você é freguês, tô rabava roubo, jaguejando comigo de novo, acho que não aprendeu nada da primeira vez. Sabe que você é o esforço, eu quero no fundo do poço, eu quero te matar, eu vou no fundo do poço, não abre minha bala, porque eu já nasci lá. A sua hora eu vou jaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes são precisada, pra mim nunca mais jaguejar, não vai ser contra você. Conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar, muda pra aprender, eu errei de novo, você falou do erro de novo, vamos ver. Eu deixei a mão na bolsa pra explodir, se você quiser ler, eu me fudo com esse jogo. Com certeza, o jogo viu, você se fudeu, igual eu disse na última vez, é que quem não pode errar sou eu. Só que eu sou eu que sou o dono do jogo, por isso que eu e eu tô no tabuleiro. Prado, você vai perder, se eu te ver, porque eu que decidi os três sete erros. Tá aí, tá louco, eu vou te bater, eu tenho vontade, o prado já tá no caminho. Com certeza, você nunca vai arrumar nada, porque eu vi não te batir, eu tô sozinho. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo o meu caminho. Eu tenho erros pra compensar, por isso eu tenho que aceitar, eu sou muito melhor que esteja em ti. O que você já tá perdendo? Pra fazer, você tem que acalar a sua. Vem, eu bater em você, de uma coisa eu sei. Falou que era o dono do medo, joga o jogo valendo o game, que hoje eu deixo vocês em sua gameplay. Pô, rapaz, 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 rapaz. Não é valiosa, minha calivaz, rapaz, rapaz, rapaz. Não é valiosa, minha calivaz, rapaz, rapaz. Não é valiosa, minha calivaz, rapaz. E quando churrasco você tá ligado, mano, que eu faço esse freestyle que você é freguês. Se cortar sua língua, churrasco, com certeza, é pro mês inteiro. Mano, você não é guerreiro, faço freestyle que eu sou verdadeiro. Tô te enchendo de punch pra você ter ideia o que eu sou verdadeiro. Mano, você tá ligado pra ter de verdade que você é ensinante. Olha o brinquedo, essa pérola, mano, te ensinando você não sem diamante. Só que você tá ligado, faço freestyle, mano, já mando aqui. Hoje meus olhos são de tromalina e hoje minha vitória igualzinho rubi. Pra falar de fã comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer. Pode falar de fã, vou ensinar coisa a você. Rubi, você é montanha. Calma, seu moleque. O que é uma montanha? Pro mal, né? Do trap. Tá ligado, calma, tá ligado. Pra falar de novo, tá ligado, tá ligado. Pra falar de novo, tá ligado, tá ligado. E a carne não vale nada, a carne preta é mais barata. O ventágrafo, como eu faço, cê não vai pegar. Vou fazer isso aqui, mano, eu vim só pra te matar. Quebra meu espelho, você é tão ruim. O que é um espelho? Fala isso, espelha em mim. Quem tá fazendo isso, não vai dar aqui pra você. O que é isso, eu faço, mano, isso que é R.A.P. Mano, calma lá, chego agora, MC. Flow verdadeiro, desde 2018 fazendo isso aqui. No áudio, você falou que sua bloca dispara um tiro por minuto. O que seria isso, mais ou menos? Seria meio tiro em 30 segundos que você teve pra você me atapar. Tá vendo só que você marca a touca. É meio tiro de meia bala, de meia palavra, MC meia boca. É meio tiro de meia boca, que ganho de você de valiado. Já que você tá falando que sua palavra é sua atitude. Não fecha sua boca, seu poeta calado. Sabe, cante, canta, amigo, é uma salha da calpia. Uma hora eu vou, posso pisar e em 30 minutos não piam da mente sozinha. Você não tá percebendo quanto você é ridículo. Eu ganhei de você. Olha, gente, foi meu maior título. Olha, gente, foi meu maior título. Você vai escutar tudo. Eu não sou um poeta calado. Livro da mente, não criado o mundo. É, sabe, criado o mundo. Deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa. Acho que esse pedido na batalha é cessão da dica de conversa. Eu tô te falando, sabe que agora não me interessa. Só profecia e uma promessa. Falta promessa, falso profeta. Eu sou um poeta profeta, muito pelo contrário ao meu irmão. Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação. Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução. É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação. Será que vai matar? Olha pra só a noite do Apocalipse. É quem sou igual o Exo. Eu ensalvo o anjo do seu eclipse. O Apocalipse sabe que agora ele se tá mostrando. Ele falou que é o profeta do século. Me desculpa, sou a queda do ano. Eu não sou o profeta do século. Abra a palavra na minha boca. Tá vendo como você falar muito na real? Você é o toca. Porque você é o Apocalipse. É o cavaleiro da morte. Chupaco com o bíblia, cadê o seu dedo? Andava em tudo hip hop. Eu sou do interior e cavaleiro sempre andar de cavalo. E sabe que eu tô batendo nesse beat agora? Nunca que eu faço feio. Sou do interior e pode avisar pra esses caras da capital que mexe a rética sem freio. Você é zoado, você é fraco. Mano, eu não curto essa karatea. Você já da hora, você é feriado. Mas agora a sua cena quebra. Porque você não tem a ideia. Mano, por mim você já vazava. Porque agora eu tô fazendo uma nova série com essa parte embaixo da terra. É só com verso. Você tá ligado, irmão. Agora você tá de recalque. Então tenta. Quebra. A minha as duas na perna. A força é no pensamento. Eu sou Steve Hawk. Seu pensamento é fraco porque você não serve. Você acha que você é o Cristo porque seu pensamento é da quinta série. Eu vou seguindo tranquilo porque quando eu rimo o mic bebe. Você acha que é da hora, a realeza baixa a bola pra bebe. E com a rapidez aí sempre que eu for rimar no que aqui é ponta de lança. Quinta série. Rap é minha matéria. E hoje eu te ganho que a noite é uma criança. E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz, mas segue firme sempre em frente. E quando eu tô na sala, vai tá vivendo a vida. Porque eu aprendi com uma senhora a luz do dia. Com uma senhora a luz do dia. E tô ligado pra senhora, nós é a companhia. O adolescente perdido aqui na reflexão. O microfone minha voz vai ser a inspiração. É a inspiração. Pra aqueles que não servem, não sabem o que é o rap. E acham que a vida é glock, bunda e trepe. Sim, você sente mais a inspiração. Pra mostrar como vencer, mas não como mostrar como vence o magrão. Eu sei o teu rap, agora eu vou falar. Nessa fita é tio, agora eu vou ter que te matar. O rap é eu reconhecer que você é bom. Você me reconhecer e aprender a respeitar. Palmas, seu milhão, palmas! Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Continue assistindo o vídeo, deixando o like. E deixando nos comentários o que está achando do conteúdo. O que está achando do tema. E o que eu preciso melhorar, rapaziada. O YouTube mandou as regras. Espero que entenda. Tamo junto. É nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Começa o terceiro, pois sou verdadeiro. Aqui não tem chatice. Aí menina, sou na disciplina. Você não respondeu nada do que eu disse. Do que você está entendendo. Não estou desenvolvendo. Estou nessa frequência. Quero dinheiro, mas sou verdadeiro. Não é o objetivo. É só a consequência. Oi, oi. Eu não estou aqui na minha mão. Por isso que agora sim eu vou proceder. Minha consequência é a dimensão essência. Eu estou fazendo perto do corre que é de você. Você falou que eu não respondi. Isso é ligeiro. Não fala da minha cima. Faz o seu corre primeiro. Mas isso é um corre que eu. Só que aqui você é um competente. Você se fudeu, não é um corre que eu. O corre é igual. O escolher é diferente. O que você não está entendendo. Mas você hoje se fudeu. Todo mundo faz o hip hop. Mas no final é cada um no seu. Sua escolha é diferente. Tudo bem. Não pode ir lá. A letra ensina sua mente. Agora vai te explicar. Sua escolha é diferente. Eu vou te explicar. Sua escolha não foi matar o oponente. Mas minha escolha foi a gente matar. Na verdade. Você perdeu porque hoje você é chapada. Tô nessa bolha. Múltiplas escolhas. Minha única escolha é trazer sua derrota. Por isso você se perdeu. Não adianta. Você não é pilota. Hoje quem vai me assolher? Ele pega uma resolha. Tudo bem. Eu percebi. Por isso que com a batida. Eu vou ter que te bater. Eu não. Eu vim trazer o ditado pra você. Escuta meu filho. Querer não é poder. Assim como eu penso. Eu logo existo. Eu logo persisto na minha vitória. Quando eu quero. Eu também posso. Olha eu saindo com a vitória. Olha eu. Você não entendeu. Agora você vai perder. Essa vitória é minha. Você é uma rainha. Mas a derrota eu só deixo pra você. Ele falou que ele saiu com a vitória. Tá vendo o cu derrota na falinha. Tá vendo como eu vou te batendo. E agora você perde na zinha. Ele falou que é vitória. Que é uma burra. Colocou com o ovo no cu da galinha. Por isso uma vez tomou uma cura. Obrigado de coração a todos. Gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds. Top 15 melhores MCs. Top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta rapaziada. Seu MC favorito. Sua batalha favorita. Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.